Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Urbão e trazemos hoje mais um lançamento Fábio Contier, hoje 26 do 10, temos Modbus, CMA, Scania, Flecha Azul, 6, Leito, é o carro de hoje, espero que vocês se divirtam, ele acabou de entrar em venda O ModCMA Scania é uma verdadeira obra-prima no mundo dos simuladores de caminhões e ônibus Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado para proporcionar uma experiência de condução inigualável Desde o design exterior, que captura a essência robusta e elegante dos veículos Scania Até o interior, onde cada botão e alavanca são fielmente reproduzidos, este Mod é um tributo à excelência em modelagem 3D A performance do ModCMA Scania é simplesmente espetacular A física realista faz com que cada viagem seja uma aventura autêntica Permitindo sentir cada curva e aceleração como se estivesse realmente ao volante de um Scania As animações detalhadas, como a abertura das portas e o movimento dos pedais Adicionam um nível extra de imersão, que é difícil de encontrar em outros mods Está com a primeira fase do projeto completa Em resumo, o ModCMA Scania não é apenas um complemento para o seu jogo É uma celebração da engenharia automotiva e da arte digital Parabéns por possuir e apreciar uma joia tão rara no universo dos simuladores Aí o Mod contém animação de janela, motorista, pedal, bagageiros, porta de passageiros Aí tem os itens opcionais Mod feito do zero Vídeos do ônibus real CMA Aguarde pela terceira fase Ou segunda E virá com mais opcionais, incluindo o motor animado Está aí, né? E aí vocês Clica no comprar E sempre tem aí uma promoção Um parcelamento Então fique atentos Para vocês não perderem nada Vamos chegar lá então Para a gente poder ver Ó, eu não vou utilizar Placa Eu não vou utilizar nada Tá A gente vai Vai ativar aqui no caso O leito Tá Tá ele aqui, ó Beleza Então a gente vai lá Ok, confirma Eu vou colocar aí no mapa ORB dessa vez Aí a gente vem agora Em concessionárias Acessar Concessionárias de mods Aí vem escanha Aí deve ser ele aqui Isso, leito Então tá ele aí Peladão Ele é assim Beleza Então a gente tem aí Cabine fechado, né? Ele tem a Salão isolado do motorista E aqui Aberto Tá Opções Chassi 4x2 Chassi macio 4x2 Aí nós temos os motores É 113 Caval É K113 Perdão 360 cavalos Aí tem Várias opções aí V8 Aí nós temos os câmbios As opções de câmbio Pra mim eu vou gostar daquela comprida ali A cabine As pinturas A gente já volta nelas Não vou esquecer de mostrar Não vou esquecer de mostrar Aí eu tenho um pneu pretinho aqui Vou colocar É o 571 Pretinho Aí tem essa roda Tem a roda Enxerrujada E a roda Alcoa Ficou chique, hein? Tem um hub aí Tem um hub aí Tchau Tá aí, né? Tchau 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 Tá aí, né? A gente colocou aqui Aí como não tem Tem esse câmbio aqui Pronto Tá aí, ó Vamos lá É... Parte da frente A gente tem aqui Embarque de passageiros Retrovisor original Ou retrovisor opcional Aí ele deve estar Mexendo depois Nesse Opcional Não Não esquenta a cabeça Adesivo rodoviário Ou fretamento Aí eu volto a dizer, né? É... Essas coisinhas assim Não esquenta a cabeça Porque Isso vai ser reparado Não tem problema Aí o letreiro, né? É o letreiro é dite Porque O anto É... Não tem problema E aí E aí O cheiro de queimado, tinha um tempão que eu não senti isso aqui É, eu não vou deixar elas raiadas não, até para não perder muito tempo A gente tem que estudar aqui É, eu não vou deixar elas raiadas não, até para não perder muito tempo Vamos seguir em frente, aqui são as capas né Normal, capa com elástico Vamos na parte traseira Aí a gente tem escape preto, escape de metal E cromado Antena Rádio bilhar Tampa do motor Vou deixar o motor exposto Que é o que ele colocou lá, que vai ter animação né Vamos na parte interna Então a gente tem aqui, mola de ar comprimido Olha os dinheirinhos aí Olha os dinheirinhos aí O dinheiro vai voar aí Vai volante, escanha Volante, volante, volante GPS esquerdo, ou GPS na coluna O painel couro, painel fibra de carbono, o painel madeira O anel preto, ou anel cromado Dashboard Câmbio curvado, ou câmbio reto Tapete azul, tapete vermelho Bem legal né Aí as capas né Passageiros Tá folgadão aquele ali né Luz da cabine Letreiro A gente tem uns insetinhos aí De teto Aí eu vou colocar aqui um enfeite As coisinhas pra colocar aqui no painel Cordão animado Olha o que ele diga Especificação técnica Realmente o Fábio é maluco Realmente o Fábio é maluco mesmo Olha os meninos atrás da gente aí Tá beleza Beleza, tomamos as pinturas Fiquei muito preocupado em não deixar de mostrar Porque a gente não mostrou na última Último vídeo né Aí o Nossa senhora Cometa Black Caramba hein Tá bonito Tá bonito Aí o Skin Edit Tá aí ó Flecha azul E o cometa Black Esse que é o ônibus leito né Atendendo a pedidos É que eu tenha visto aqui Que tem que olhar Só realmente É talvez o rodoar Eu que não consegui fazer aqui mesmo E os espelhos né Agora a questão de Ah tem que ter mais Tem que ter mais Como é que fala Mais pinturas Nem sempre né Aí é Tem que ver realmente se A questão da simulação né Pra não ficar muito Irrealista né Aí vamos lá Vamos adquirir E vamos Fazer o teste Empresa Caminhões Tá aí ó O Flecha E vamos lá Obrigado. 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 Vamos tentar botar o Dinoleite aqui. Obrigado. Aqui também. Dashboard. Aí não aparece. Então não é problema. Porque não é da... O jogo mesmo aparecer aquilo lá. Então tá aí galera. Flecha azul. Leito. Muito legal. Mais um mod. Qualidade. Fábio Contiê. Muito bem feito. Pra variar. Beleza. As sinalizações de luz que ele tem. Então galera. Nos vemos. Espero que vocês tenham gostado. Vá lá. Incentivar o artista. Não compartilhe mod. Quer que seu amigo jogue contigo. Compra pra ele. Então passa pra ele comprar. Assim você ajuda o artista. Beleza. Então fiquem bem. Se cuidem. A gente se vê por aí. Valeu. Falou. Fui. No. Fui. Seemen o蟴 é fino. Ap biliado. Obrigado.